E aí galera, recebi essa encomenda dessas pecinhas aqui, que é para fumante, foi o dono de uma tabacaria aqui da minha cidade que encomendou, é piteira, piteira ou marica, chama né, parte mais larga para o cigarro, buraco mais largo e aqui para pôr na boca, tem essa chanfrada aqui para facilitar, vou furar uma aqui para vocês verem, desenvolvi essa pecinha de madeira aqui para prender eles, para furar no pruno Vamos lá Tem que ser bem devagar para não lascar E para aí Pronto Agora aqui, tiro essa troca, coloco essa outra aqui E vou no outro lado aqui Isso Pronto, tá aí, furado, os dois lados, agora é só dar uma chanfradinha aqui para ficar igual ao outro aqui Valeu E aí